E aqui estamos de volta ao Sala News, hoje conversando com Inarley Carletti, esse cantor super gente boa, simpático, participou aí do Raul Gil, do Fama, não é isso? Entre outros programas de televisão, inclusive o nosso, está aqui no Sala News com a gente hoje, não é verdade? Mas eu quero que você dê aquela cantada hoje, que você solte a voz para o povo saber o que nós temos aqui hoje com a gente. Pois é, o pedacinho da música que eu vou fazer agora é um novo trabalho mesmo, eu vou pegar já da parte do refrão, e é uma música que vem com uma tendência nova, como eu havia falado, uma mescla de instrumentos diferenciados, já acho que o pessoal vai curtir muito. Vamos lá. Ela é assim. E quando te beijo, maior é o desejo, eu saio do chão, não tem explicação, meu mundo dá voltas, esqueço quem sou para viver nosso amor, e essa paixão não cabe em mim, o meu coração bate sem direção, E eu só sei dizer, não vivo sem você Olha o cara como manda ver, se eu cantasse assim, olha, eu teria sucesso na vida, viu? Ih, choveria de gente atrás, está faltando, sabe? Brincadeira. Olha, Guilherme, gostei de ver. Agora, você está me citando um pouquinho naquele trinado do clássico com uma letra mais pop. Pois é, é muito diferente. Hoje eu faço parte de uma companhia de ópera no Rio, chamada Polifonia Carioca. Então, a grande diferença dos cantores hoje é que a técnica do canto é a mesma, só que a impostação vocal tem que ser colocada de acordo com o estilo musical que ele vai cantar. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho dessa explicação sua para citar, para dar ilustrações. Se você cantasse um pouquinho do Fantasma da Ópera para mim agora, aquela música, Let Me Be Your Shelter, como é que seria? Tá, eu até prefiro fazer uma outra, que essa é bem levinha e não dá para colocar, essa é mais um musical. Então, se eu pegar... E o que você mostrava a diferença mesmo, sabe, do clássico, clássico? Se eu pegar uma canção napolitana... Mané do sole... Isso é uma canção napolitana com uma voz clássica. A gente quebrou os vidros aqui, olha só. As câmeras estão ok aí? Está tudo bem aí? Eu senti a sala tremer aqui agora. Pois é. Aí eu pego uma outra canção, que é uma canção que é intermediária entre o clássico e o pop. Então, eu tenho o clássico... L'Avian Rose. L'Avian Rose. É de Piaf. E seria, então, essa a dimensão. Então, você vai cantar uma música brasileira. Foi assim como ver o mar ou a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Então, a impostação... Uma adequação, né? A impostação para o estilo de música, onde está. Bom, vamos ver o que o Zezé de Camargo e o Luciano continuam a conversar com o nosso repórter Reobeder aqui em Vitória. Vamos ver. O Luciano está muito quietinho aqui. Eu quero perguntar para ele o seguinte... Me deixa quieto. Não, não, não. Você tem que falar um pouquinho também. Só o Zezé, a primeira é a primeira lá no palco. Aqui, olha só. Vocês estão falando aí do filme que deu um boom para a carreira de vocês. Acho isso muito legal. Mas já cogitou-se na mídia de vir o filme 2. Vocês estão pensando em fazer o quê? Os netos do seu Chico? Os dois filhos de Mirosmar? Três filhos? Como é que é essa ideia? Não, na verdade, já cogitaram isso já. Já algumas vezes de fazer a sequência do filme. Mas na minha opinião, na minha opinião, sinceramente, eu acho que não deve ter. Eu não sei a opinião do Zezé, se ele gostaria que tivesse. Você falou que ia fazer umas perguntas mais engraçadas, não era? Era uma coisa mais sarcástica. Essa foi muito séria, Luciano. Não fazer um filme agora... Dois filhos de Francisco e um bando de filhos da... É, mas é como eu falei. Na minha opinião, acho que não tem que ter, não, o filme. Por quê? Porque eu acho que a história já foi contada, né? Acho que foi muito bem contada. Não tem mais o que contar, para quê? Se bem que, ultimamente, no cinema, o Luciano, que é um cinéfilo... Mas é filme de comédia, filme de ação? Ele pode até confirmar comigo. Sempre o dois tem sido melhor e tem dado mais resultado do que o um, né? A gente tem... Mas são filmes de ação, filmes de comédia. Tem alguns exemplos. Mas se você olhar a história depois de Zezé de Camargo e Luciano, depois do sucesso, por isso que é uma dupla, viu, gente? A gente diverge também nas ideias. Se você for olhar também depois do sucesso, a gente tem muita história para contar também. Tem muitas coisas que aconteceram nesses 22 anos. Dá para fazer, assim, um filme muito legal. Agora depende de muita coisa. É como o Luciano disse. Vai depender de acerto, de uma... De uma cumplicidade, como houve no primeiro filme, tanto nossa, principalmente do Luciano, que foi a pessoa que se envolveu mais no filme. Então vai depender de muitas coisas. Mas eu não tenho já... Eu tinha no primeiro. No primeiro o Luciano não tinha medo e eu tinha medo muito do primeiro. No segundo eu já estou mais corajoso e ele está com mais medo. Então, tomara que eu esteja certo como ele estava no primeiro. Agora, se a gente for fazer o segundo. Senti uma certa divergência ali, não viu? Você viu? Faço ou não faço filme? Pois é. Agora, aquela hora que ele fala assim, os filhos da... Ele fala aquele palavrão. Será que ele tinha alguém em mente quando ele falou isso? Acho que é duplo sentido aí. Totalmente, né? Pois é. Está certo. A Zé de Camargo e o Luciano voltam no próximo bloco a conversar com a gente, com o nosso programa, com exclusividade, porque foi uma coletiva, mas as perguntas do Helbi foram mais exclusivas, tenho certeza. E, Narlene, falamos aqui de estilos musicais, mas não falamos aqui da sua chegada ao Raul Gil. Como é que foi isso? Pois é. Criança de interior, medo de tudo. Na época, tinha o programa do Silvio Santos. Você tinha medo do Silvio Santos, é isso? Tinha. Eu morria de medo. Você é mais isso, você lembra? Pois é. Então, por várias vezes, meu pai queria me levar no programa do Silvio Santos e eu não queria de jeito nenhum. Que pena, né? Talvez o meu caminho... Que pena, grande Silvio. ...deveria ter sido outro... Ah, não, isso não existe. O nosso caminho é esse e é esse. É traçado. É lógico, eu acredito nisso. Pois é, pensando bem. Mas então, depois que eu amadureci um pouco com 20... Na casa dos 20 anos, 22 anos... Que foi ontem. Pois é. Eu, então, me inscrevi no programa Fama. Primeiro foi o Fama. E fiz com que... Rapidinho fiz o vídeo, gravei, mandei. Com três dias eu recebi uma ligação na produção. E você foi pro Fama? Eu fui pro Fama. Nós ficamos uma semana lá, fizemos um programa só. E ficou muita coisa no ar. Que eu não quero comentar isso... Agora. Agora. Peraí, mas eu adoraria comentar isso. O bafo é aqui mesmo, viu? Ih! Babado, gritaria, confusão. É assim que a gente gosta, viu? Da Ibope, quando chora, então vai lá em cima, Ibope. Mas olha só. No próximo bloco, a gente continua com essa conversa. Que nos bastidores agora, enquanto vocês estão aí nos comerciais, eu vou tentar arrancar dele a verdade para reproduzir aqui com vocês, tá bom? Um minutinho só.